Olá, meus amigos, Cláudio Brito por aqui, falando de um tema muito interessante, que é como perder o medo de falar em público. Antes da gente prosseguir nesse assunto, quero obviamente pedir para você seguir o nosso canal e dar aquele joinha maroto aí para prestigiar a gente e ajudar o algoritmo do YouTube a identificar que pessoas como você gostam desse tipo de assunto e assim ele vai ofertar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado por ter você por aqui. Sem mais delongas, vamos falar desse medo de falar em público. Quando eu era bem pequeno, eu ouvia sempre meu pai falar dos livros do Dale Carnegie e meu pai falava que nos livros que ele lia, as pessoas tinham medo de morrer e medo de falar em público e muitas delas, o medo de falar em público era ainda maior. Vou falar para vocês como foi que eu superei esse medo. Bom, eu vivo da arte de educar. Eu sou um educador, eu sou um professor, eu sou um mentor. Então, eu vivo dessa comunicação com outras pessoas. Obviamente que para mim que tenho esse dia a dia, falar em público é mais fácil, mas entenda, nem sempre foi assim. Eu lembro bastante do momento antes de criar Global, onde eu fechei o meu escritório na época de Acelera Startups e fui trabalhar na sacada da minha casa. E naquele momento eu gravava muitos vídeos, falava bastante com a minha audiência, mas eu ficava preocupado porque muitas vezes o meu filho, que na época tinha por volta de uns 3, 2 anos, circulava por aquela sacada e sempre que ele me via, ele queria vir para o meu colo. Ele queria ficar próximo de mim. E quando eu via aquela criança aproximando ali daquele cenário, o suor já começava a brotar aqui na minha testa, que eu imaginava que ele poderia botar tudo a perder. Se eu estava fazendo live, então o incômodo era maior. Ora, hoje se isso acontecesse, se eu tivesse numa live e o meu filho mais novo viesse, interrompesse, eu era capaz de até pegar ele no colo, tirar uma graça, conversar com ele ao vivo e deixar ele seguir a vida dele. Mas essa experiência veio com o tempo. No início, realmente eu me incomodava por qualquer detalhe que fugia ao meu controle e ficava muito preocupado com o que as pessoas iam pensar, o que elas iam dizer. E isso com o tempo foi passando. Então a minha dica aqui é você começar, não importa como. Começa com o teu celular, não precisa de um equipamento tão robusto no início. O celular, por ser um equipamento em que você fala bastante, ele já tem um excelente microfone. Se você quiser fazer algo melhor, você pode usar o microfone de lapela. Tomando atenção, principalmente as mulheres, para aquela lapela não ficar batendo nos colares, brincos, que aquilo faz um barulho um pouco estranho, incomoda um pouco quem está ouvindo. Mas seguramente apenas o celular, principalmente um bom celular como um iPhone, um Samsung top de linha, você vai ter uma qualidade muito boa e dificilmente vai precisar de outro equipamento. Posteriormente, aí sim você começa a implementar, melhorar teu equipamento, teu estúdio. Dentro da minha casa, por exemplo, eu tenho um micro estúdio, mas isso foi com o tempo. Eu precisei de quatro, cinco anos para chegar nesse momento. No início eu trabalhava apenas com o celular. Então a minha dica aqui para você é começar. Comece hoje, comece fazendo vídeos curtos, comece fazendo vídeo rápido. De repente, antes de começar, você faz uma pequena anotação, dando ali uma estrutura para o que você vai dizer. Existem softwares que funcionam como o teleprompter. Quando o William Bonner, por exemplo, está apresentando o Jornal Nacional, ele está vendo uma tela muito próxima do que eu estou vendo aqui, onde a letra vai subindo e ele vai lendo. Então ele vai simplesmente interpretando aquilo e fazendo caras e bocas para o que está acontecendo. Eu já testei, funciona no próprio celular, tem um app chamado BigVoo, que é muito interessante, muito bom, funciona muito bem nesse sentido e que eu recomendo. Eu acho que faz bastante diferença para você que está começando a usar um roteiro, um script como esse. Eu uso quando eu estou fazendo certos lançamentos que eu preciso, não posso fugir muito do texto, mas no dia a dia eu prefiro não trabalhar com esse tipo de equipamento e aí é uma questão de gosto. Eu acho que quando eu uso esse tipo de equipamento acaba ficando muito engessado, muito fora do padrão convencional. Foge de aqui, por exemplo, onde a gente está praticamente conversando. Então eu prefiro essa estrutura aqui, uma câmera frontal, eu falando sobre determinado assunto e um microfone que no caso é esse aqui que eu estou usando, estou captando direto para o computador. Mas aí, como eu falei para você, cada pessoa é uma pessoa. Veja o seu ritmo, veja como é que você funciona melhor. Se você precisar começar com o teleprompter como o BigVoo, instalado no seu celular, faça isso. Tem muito tutorial aí, YouTube afora, mostrando como você pode usar. É bem simples e eu garanto, funciona muito bem. Às vezes, você vai precisar, por exemplo, de outro software para compactar vídeo, para enviar para o WhatsApp, mas isso é outra questão também. Tudo isso pesquisável na internet. Então, assim, se você tem dúvidas sobre o que falar, mas sabe escrever, você pode escrever antes de falar. Com o tempo, você vai encontrando encaixes, palavras, para que o que você está lendo não pareça 100% leitura e você acaba criando uma linguagem mais fluida e fazendo disso, mesmo que você esteja lendo, parecer que é uma conversa fluida como essa aqui. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro criar tópicos. Então, antes de começar a gravar esse vídeo, eu elenquei aqui alguns tópicos e aí estou falando sobre esses tópicos. Com o tempo, você ganha bagagem, você ganha maturidade e você acaba não precisando mais nem dos tópicos. Você consegue falar sobre qualquer assunto rapidamente, desde que esteja no teu arcabouço que você domina, que você gosta de falar. Mas, de novo, isso vem com o tempo, gente. Muitas vezes, se aquele Cláudio de quatro anos atrás, cinco anos atrás, olhasse para o que eu faço hoje, certamente ele olharia com admiração. Da mesma forma que eu olho e vejo o quanto eu tinha a aprender lá atrás. É uma questão de tempo, de fato. Agora, se você não consegue nem assim falar diretamente para a câmera, eu indico, talvez, que você tenha que buscar trabalhar algum bloqueio, que talvez você tenha e nem saiba. E eu já vi algumas pessoas trabalharem isso com psicólogo, conversarem, entenderem exatamente de onde vem essa origem e aí sim começarem a dar os primeiros passos. Daqui a pouco você começa a fazer lives com convidados especiais, com pessoas próximas a você. Vai se soltando e quando vê, você já deu aí os maiores passos possíveis e já está tranquilo aí nessa arte de falar em público. Isso para a internet, quando você vai para o público, obviamente que muita coisa muda. Quando você tem interação com o público direto, é uma interação que eu até prefiro, porque quando eu estou olhando o público, eu estou vendo as expressões, estou vendo se o assunto que eu estou falando está interessante. Então, eu posso mudar a abordagem, eu posso checar se eles entenderam. Então, assim, dá para fazer no online? Dá, mas o presencial, o tete-a-tete, o visual, eu tenho preferência. Pode ser que não seja o seu caso, principalmente para quem está começando, ter uma plateia muito grande ali e assistindo pode ser temeroso. Eu já estive diante de uma plateia de duas mil pessoas, foi uma experiência bem interessante e eu confesso que dentro desse mundo aí, presencial e virtual, eu dou preferência para um grande público e acho que eu me saio melhor nesse sentido. Agora, treino é treino, jogo é jogo. Nada supera a prática, nada supera o momento de você realmente treinar, de você fazer o seu dever de casa, anotar, criar uma apresentação, se você for fazer uma palestra, por exemplo, treinar aquela apresentação. Tudo depende da importância que você vai dar, do tempo que você vai dedicar a isso. Então, a ideia aqui é você ouvir esses conselhos, tomar nota daquilo que faz sentido para você e começar a praticar, começar a entrar na arena. Uma coisa é a conversa na arquibancada, outra coisa é a conversa no campo. Então, fica aqui o meu convite para você entrar no campo, realmente fazer como os melhores fazem e realmente testar, validar o que você já sabe. Obrigado pela tua audiência. Novamente, lembrando de dar o joinha e seguir o nosso canal para ajudar a gente a crescer. Valeu!